O que é que o senhor tá escondendo embaixo desse chapéu, hein? É um passarinho, dona. Chama Furta-Cor. Furta-Cor? É. Engraçado. Eu conheci no passarinho dos raros, sabe? Mas eu nunca fui falar nesse nome. Ah, mas esse aqui diz que é difícil mesmo. E diz que no Brasil só tem três. É? E me falaram que por infelicidade os três é macho. Verdade? Os três é macho. Se for verdade o que o moço diz, eu posso dar um bom dinheiro por ele. É, deixa eu ver o passarinho, deixa. Não, é capaz que ele vê nada, dona. Levantar o chapéu aquele e voa pra esse céu que ninguém pega mais. Te peguei, desgraçado. Agora você não escapa mais. Bom dia, moço. Bom dia. O que é que o senhor tá escondendo embaixo desse chapéu, hein? É um passarinho, dona. Chama Furta-Cor. Furta-Cor? É. Engraçado. Eu conheci no passarinho dos raros, sabe? Mas eu nunca fui falar nesse nome. Ah, mas esse aqui diz que é difícil mesmo. E diz que no Brasil só tem três. É? E me falaram que por infelicidade os três é macho. Verdade? Os três é macho. Se for verdade o que o moço diz, eu posso dar um bom dinheiro por ele. É, deixa eu ver o passarinho, deixa. Não, é capaz que é verdade, dona. Levantar o chapéu aquele e voa pra esse céu que ninguém pega mais. Então, eu preciso de uma gaiola. Gaiola? Onde será que eu posso arrumar uma gaiola por aí? Ah, por isso não. Você pega a minha carroça e vai até a minha fazenda buscar. Olha, você disse que foi eu que mandei buscar que eles se entregam. Sim. O meu nome é Marcolina, viu? Marcolina. É, Marcolina. É só falar e eles se entregam. Só falar e eles se entregam a gaiola. Olha, dona. Bota a mão aqui. Aqui? É. Outra pra cá. Assim? É. Faz força porque o bicho é forte. Viu? Segura bem aí, viu? Segura aí que eu vou buscar a gaiola. Volte logo, eu tô esperando a gaiola, hein? Sim, senhora. Pode esperar. Olha, não vá querer pegar o passarinho aí com a mão que ele é bico, a senhora, viu? Sim, ele é esperejoso. Cuidado. Não pega, só se arrepende. Vamos, pessoal. Corre que eu expresso, não posso chegar atrasado hoje. Vamos. Vamos lá. Que calor. Este homem que não vem. Mas como demora. Ah, eu vou ver que jeito é esse passarinho. A senhora viu passar por aqui um tapeador chamado Pedro Balazac? Ah, eu não sei do que se trata, não. Olha, dona, se a senhora foi tapeada, pode crer que foi o Pedro Malazarte. Ih, eu sou filha do coronel Gustavo. Eu sou dona de tudo isso aqui. Eu sou uma mulher vivida. Ai, não me deixe cair em tapiação, não. Pode falar, moça. Eu também sou homem vivido e fui na conversa deste salafrário. Você também, não é? Olha aí. Eu sou imprensa em minha carroça pra me buscar uma gaiola e nada mais. É, então se a senhora quiser rever a sua carroça, venha comigo. Mas hoje eu mato este sem-vergonha. É de manhã vou trabalhar.